Boa noite a todas e todos, mais um 3x3 com Juni Capê, hoje recebendo Freitas. Vamos chegando, acomodando na cadeira, acomodando seu telefone, aumentando o volume para a gente começar esse papo, preparando seu líquido. E aí, querido? E aí, meu querido? Deu certo aí? Deixa eu ver o enquadrado. Tive que fazer uma gambia aqui por causa do fone, né? Sim. O meu fone é embaixo, então para colocar ele de pé aqui teve que dar um... Sim, colocar para o lado, né? Deixa eu só tirar o som aqui. Beleza. E aí? Quanto tempo? E aí? Miliano, porra, faz o quê? Ao vivo faz tempo que a gente não se fala, né? Faz, faz. Mais de 10. Caraca! Hoje, por acaso, eu entrei naquele arquivo que tem os arquivos da internet, aí eu separei. Eu estava tentando separar os seus artigos, tá ligado? Sim. Ah, vou fuçar lá, então. Legal. Tem lá, tem bastante coisa lá. É, o pessoal está começando a chegar aí, chamei uma galerinha. Fala, Lu, como que você está? Boa noite. Eu vou te apresentando, então. Beleza. Estamos também ao vivo no Facebook, que eu gravo a telinha aqui. Então, dá para compartilhar lá também. Deixa eu te marcar. Deixa eu ver se eu consigo. É. Ó, vou te marcar. Ah, já vi aqui, já. Faz uma adaptação aqui. Não, você filma a tela e aí não dá para lá, entendi. Só para ter mais público no momento, porque o que vale mesmo é o IG, né? Então, vamos lá. Bora. Freitas, 47 anos, pai formado em administração de empresas, trabalhou por mais de 25 anos, trabalha, né, na área de comunicação, passando por diversas redes de TV e produtoras de vídeo. Em 2000, abre e inaugura o primeiro portal de hip-hop da América Latina, o Real Hip-Hop, do qual eu tive a imensa honra de ser um dos colunistas. Em 2008, o site Radar Urbano. E em 2004, você entra para a Cufa, né? Representa a Cufa em São Paulo. Isso. Começa a organizar as atividades até 2009. Em 2011, você dá uma guinada e olha para o corpo, olha para o fitness, para o bem-estar, né? Para a saúde. Exatamente. E abre a marca, cria a marca Urban Gym e começa a trabalhar com promoção de eventos e profissionais do fitness. Exatamente. Agora, em 2020, fresquinho, você meio que dá um looping e volta para a internet, né? Para fazer comunicação. Agora, no seu próprio portal, né? O freitas.blog.br. É isso? Isso. É mais ou menos isso daí. É isso, querido. É um prazer te receber e vamos nos divertir. Vamos lá, vamos lá. É, então, a caminhada, resumidamente, foi isso daí, né? Então, eu comecei com o Real. Aí, do Real, eu vim em paralelo a isso. Eu sempre trabalhei em televisão. Eu trabalhava em televisão, trabalhei na TV Cultura. Aí, na sequência, aí fui trabalhando com o Real, com o Real. Aí veio o convite para me coordenar a Cufa, em São Paulo. E depois que a gente teve a primeira comissão de hip-hop recebida por um chefe de Estado no mundo. Foi uma comissão organizada pelo Celso Ataíde e pelo MV Bill. Dali foi o nascimento da Cufa, de fato, em todos os estados. Nasceu ali. E aí, eu fui um dos caras que fiquei aqui em São Paulo. Era eu, a Cris, a Lady Cris, a Lady Rap, né? O Marcão do DMN, o Binho Grafiteiro. E aí, na verdade, todo mundo saiu. E aí, eu fiquei coordenando a Cufa em São Paulo. E aí, eu fiquei na Cufa até 2008, 2009. Aí, me afastei total, assim. Eu falei, não, cansei de hip-hop. Esse hip-hop não dá mais para mim. E aí, fiquei só em TV, TV, TV. Só que aquela velha história, né? Você sai do hip-hop, mas o hip-hop não sai de você, né, velho? Sim. Aí, eu falei assim, tá, eu vou criar um outro site, chamado Radar Urbano. Que vai falar de hip-hop, mas não vai ser um site de hip-hop. Senão, você vai falar de tudo. Coisas que eu gosto. Tecnologia, boné, tênis. Sim. E aí, criei o Radar Urbano. E muito rápido, tipo, ele explodiu, entendeu? Então, o negócio cresceu rápido demais. Daí, eu toquei o Radar um bom tempo. Só que aí, eu não tinha mais tempo de cuidar dele. A verdade foi essa, assim. O Marcelo Enace, meu sobrinho, começou a trabalhar comigo. Mas, tipo, os dois estavam trabalhando demais e não teve como manter o site. A gente parou de vez. E isso, nessa época, eu tava pesando praticamente 102 quilos. Tava uma bola muito pesado. Tinha oito cálculos renais. Isso, eu fui trabalhar na Rede Record. Quando eu entrei na Rede Record, a médica fez o exame. Ela falou assim, ó, você precisa cuidar da sua saúde aí. Você vai ter um problema. Aí, eu falei, ah, beleza. Aí, eu falei, vou voltar pra academia. Vou fazer academia lá atrás, tá ligado? Aí, voltei pra academia. Só que, assim, como eu sempre trabalhei paralelo a tudo, eu falei, pô, deixa eu ver se tem algum site que tem a ver comigo. Falei de academia, mas também falei de aplicativo, falei de música. Ou seja, aquela coisa do maromba. Aquela coisa que tinha lá atrás. O cara ficasse olhando no espelho. Esse cara é viado. Esse cara é isso. Falei, não, vamos quebrar isso daí. Aí, veio o nome, pô, Urban de Urbano e Dean de Academia. Urban Dean. Criei um blog. Desse blog, eu falei assim, cara, os primeiros caras que eu vou entrevistar vai ser os caras do app. Chamei o Bill. Falei, Bill, você tá treinando, não tá? Falei, tô. Falei, mano, faz uma entrevista pra mim. A gente não vai falar de app, mano. A gente vai falar de academia. Da hora. Aí, falei com o Cezinha, que eu tava até agora há pouco aqui, que era um cara que era MC dos campeonatos de basquete de rua. Hoje ele era gordo e ele virou maratonista. Hoje ele é a voz oficial das corridas de rua em São Paulo. E eu falei, Cezinha, fala um pouco da sua transformação. Falei com o professor Pablo, que cantava com o Lu e tal. E aí eu peguei uns caras do hip hop pra falar disso. Pra mim dar o start no negócio. E criei um conceito. E aí o negócio também foi ganhando gosto, ganhando gosto. A partir do momento, aqui em São Paulo tem uma academia que era muito famosa na época, a Explode, que era do Felipe Franco e tudo mais. E aí um amigo em comum dos caras e comigo treinava na academia. Eu treinava, na academia de quebrada, tá ligado? Falei, os caras curtiram o perfil lá, que você fala de hip hop, você fala de academia. Pô, os caras querem te conhecer. Falei, mas porra, onde é essa academia? Porra, na rua de baixo de casa. E eu nem tinha nem ideia, tá ligado? E aí eu fui lá, conheci os caras e tudo mais. Aí conheci um cara que acabou se tornando meu sócio, o Thiago Franco. E aí ali o negócio deu um boom. Porque ali, naquele momento, a Explode era a academia da moda. Então a Graciane chegava em São Paulo e ia treinar lá. Todas as famosas gostosas chegavam em São Paulo e ia pra lá, você tá ligado? E aí as atletas famosas começaram a me pedir camiseta. Pô, Freitas, manda uma camiseta. Porra, não tinha camiseta. Aí eu comecei a fazer camisetas e tudo mais, mandar pra galera. E o negócio cresceu. Por exemplo, eu entrevistei a Bela Falcone, que é tipo, foi a grande, tipo, era do abdômen trincado e tudo mais. Entrevistei a Bela Falcone e ela tinha 90 mil seguidores. Hoje ela tem 3, 4 milhões. Então assim, a gente fez um negócio grande. E na sequência disso, um cara que era professor de lá, saiu de lá e foi treinar em outra academia. O Célio. E aí ele me indicou pro dono dessa academia, pra mim fazer o site. E aí foi a academia que eu tava até o momento. E daí eu comecei fazendo o site, me tornei gerente. E aí eu vi outro nicho, né? Qual que era o nicho? De cuidar de rede social, isso há 8 anos atrás. Cuidar de rede social, fazer o marketing de academias, que os caras não faziam isso. E eu já tinha uma entrada no meio que me facilitou. Isso já se passaram 8 anos. Hoje eu saio da academia, saio há 2 semanas por acaso. E aí mudo totalmente, como você disse. Aí eu falei, vou voltar com um site meu. Que eu venho chamando, que é uma plataforma omnichannel. Entendeu? Então assim, eu coloco todos os meus projetos dentro desse site. Então tá o Radar Urbano, novamente. Tá o Urban Jim. Tá a parte de gestão. E tá a parte de lifestyle. Tá tudo lá dentro. E isso daí eu vendo como outros produtos. E tô tocando a vida agora. E tô lançando um projeto novo. Chamado Training em Casa. Que é uma plataforma digital. Que o cara tenha a possibilidade de treinar em casa. Com acompanhamento quando ele estivesse na academia. Perfeito. Perfeito. Vamos lá então. Primeira pergunta. Vai lá. Se não você vai responder tudo, não vou ter nem perguntado. É. Tem ordem aqui. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Você é um dos pioneiros. Se não o pioneiro. Da comunicação digital dentro da cultura hip hop. Resume pra quem quer ter um monte de gente do meu lado aqui. Que são pessoas que não são do meio da cultura hip hop. O surgimento e a importância do portal realhiphop.com.br. Lá em 2000. Do qual eu tive a grande felicidade de ser colunista. Ah, tá. Acabou de entrar aqui o Portela. Era um dos colunistas também. Acabou de entrar aqui. Então, na verdade, o site nasceu... Eu coloquei no ar em 1999. Era um site pessoal. Falei, vou aprender o que é esse negócio de internet. O que é site. Aí, tio, eu trabalhava na TV da Câmara Municipal aqui em São Paulo. Conheci um cara que se chamava Sandra Arbol. Falei, você tem que aprender a fazer site. É um negócio e tal. E aí, tinha a Nasdaq bombando. E tipo, vamos ficar milionários com essa porra, né? E aí, começamos e fui aprender a fazer site. Não tinha nem ideia. Trava no bloco de notas, manual, programava na mão. Aprendi a fazer um site e coloquei pendurado lá na wall. Nisso, eu chamei um cara pra... Pô, faz matéria pra mim ali, que acabou se tornando o meu sócio, o Johnny. Que era o DJ do Emity Bronx. Falei, Johnny, porra, me ajuda aí fazendo umas matérias. Pô, não tenho tempo de ficar também indo pra rua, porque eu tô trampando e tal. E aí, o negócio cresceu rápido. A mesma coisa que aconteceu depois com o Adário Urbano. O negócio cresceu. E, porra, precisa registrar um .com.br. Como que faz isso? Hoje, você pega, você registra em cinco minutos. Antigamente, você tinha que ter CNPJ. Aí, fui, abriu uma empresa, maltreta. Aí, ficamos de decidir o nome. Real Hip Hop ou Hip Hop na Veia. Aí, tinha uns caras que usavam até o nome Hip Hop na Veia. Falei, porra, não vou bater de frente com os caras. Que eram até os caras parceiros do Bocada Forte, que foi o primeiro site, de fato, a aparecer. Foi o Bocada. Mas, eu me inspirava muito no STA Aliados, que era um grupo de rap, do Inútil, do Anão. Eles tinham um site que era de grupo, mas eles colocavam muita notícia. Falei, mano, é isso. E eu me inspirei ali neles. Tal, aprendi, tal, 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 registrei. Falei, vou criar o site. Eu peguei a Home do Terra, na época. Abri o código-fonte da Home do Terra. Falei, vou fazer o site com esses caras, mano. E fiz o site, sozinho, maluco. Mudei as cores e tal, tal, tal. Pumba, subi o site pro ar no dia... Que fez agora, a gente faria 20 anos. No dia 15 de maio de 2000. É isso. E, assim, não tinha nada na época, né? Então, o Bocada tava ali começando. Chegou a gente. E a gente... Falei, a gente é cara de pau, tá ligado? Tipo assim, mano, a gente é o primeiro portal de hip hop da América Latina. Nem sabia se tinha na América Latina ou não, velho. Você fala. Se você acredita, todo mundo vai acreditar, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu sou o primeiro portal de hip hop da América Latina. Foda-se. E o negócio foi, foi. E cresceu muito, muito. Então, a gente participou três vezes do PremiBest. Pra quem não sabe, o PremiBest era a referência que tinha de premiação. Então, a gente competia com a MTV. Com a... Com a 89FM. E a gente foi top 3 durante três anos. Então, pô, isso foi um marco. Depois, a gente ganhou o prêmio do Prêmio Afro Reggae, que é uma ONG conhecidíssima. Eles tinham um prêmio que chamava Ori Laché. O ano que a gente ganhou, a gente competiu com a... Com a Revista Raça e com o Canal Futura. A gente ganhou como o melhor veículo de comunicação. Assim, pô, a gente trouxe as novidades. Uma das novidades foi o que você participou. Era o colunista. Não tinha colunista. Porra, eu tinha colunista. Você sabe bem. Depois eu vou... A gente coloca lá. Quem quiser, entra no site. Chama Archive. Em inglês, Archive.org. E busca lá. Realhiphop.com.br. Tem a história do site pra lá. Então, a gente tinha 15, 20 colunistas do Brasil inteiro. Exato. A gente foi o primeiro site a fazer site oficiais de rappers. Então, eu fiz o site do DJ King, do Código Fatal, do DMN. Porra, foi do Cabal. Então, a gente fez site de todo mundo na época. Que ficava Realhiphop.com.br barra o nome do cara. Pra gente, era uma moral. Então, porra, o site do King, que era o DJ foda da época, era com a gente. Então, a gente criou algumas coisas muito grandes. E a segunda criação nossa, que foi duas coisas que a gente fazia, que nenhum site fazia. Uma era a cobertura de eventos. Então, você entrava lá, tinha foto de tudo, cara. Então, a gente saía de segunda a segunda. Se eu não saía, o Johnny saía. Ou os caras saíam, os caras mandavam foto. Tinha foto de todos os eventos. E aí, o segundo passo foi a gente começou a fazer eventos. Então, a gente criou o primeiro, foi o Real Hip Hop Apresenta. Depois, até o Portela falou aí, a gente criou a semana. É o mês do Real Hip Hop na Garelia Olido. Então, cada semana era uma atividade. E a Cufa nasceu muito em São Paulo, através disso. Porque eu já tinha os eventos aqui. Então, quando eu virei Cufa, eu já tinha uma bagagem toda. Já tinha os contatos com a prefeitura e tudo mais. Aí, a gente fazia a auditoria do Prêmio Tours. Então, que foi o grande evento de Hip Hop da América Latina em si. Era o Oscar, né, cara? Todo mundo que ia estar em novembro chegava. Porra, eu quero ir pro Rio pra ir pro Tours. Porra, eu fazia cada uma. Nessa época, eu trabalhava na TV Cultura, depois na Record. Cara, imagine você trabalhando em TV, que você não tem folga, você ficar uma semana fora do trabalho pra você ir pro Rio de Janeiro. Porra, velho. Era terrível. Mas, porra, a gente tinha que estar. Porra, você tem que estar lá, você tem que estar lá, você tem que estar lá. Então, assim, a gente pavimentou uma rua pra essa galera que tá aí, que infelizmente essa galera não tá sabendo aproveitar. Eu acho que a polêmica que tá essa semana nas redes sociais, até uma das coisas que eu vou te perguntar, que essa molecada do track e tudo mais, tipo, teve uma garota, porque se ela estiver me vendo até seria bom. Tipo assim, ela veio levar uma comigo no Twitter, que eu falei, não, porque você tem que respeitar. Eu falei, garota, deixa eu só colocar as minhas credenciais no hip hop. Eu tô no hip hop há 20 anos, cara. Eu fui o cara que fez um dos primeiros sites. Então, assim, se eu tô falando que esse cara é ruim, eu acho ele ruim. Ninguém é obrigado a achar ninguém bom. Acabou, eu acho ele ruim e não vou publicar nada sobre esse estilo do rap no meu site. Ponto. Ah, eu não vou ter audiência dos caras. Dane-se. Eu não quero audiência desses caras. Pra isso tem o site dos moleques. E acabou, entendeu? Então, assim, essa é a minha posição e, porra, quem tá aí, por acaso, ontem, hoje, foi lá, fez um post no Twitter falando assim, veículos de comunicação que vocês devem seguir. E colocou a gente. Aí todo mundo, pô, aí, porra, beleza, veio. Aí hoje eu fui no ar, que vi até por causa disso. Daí eu fui lá, puxei, eu falei assim, ó, vou mostrar pra vocês o que era o que eu fazia. Era isso daqui. Então, pra vocês entenderem, vocês não têm obrigação. A maioria de vocês não era nem nascido. De verdade. Esses moleques têm 18 anos. A gente fez isso há 20 anos atrás. Os caras não conhecem. E aí, volto pra frase que o Bruno falou, né? Não aprenderam nada de rua. Não aprenderam nada de rua. Que vocês sabem, na nossa época, era rua. Era outra história. Então, esses caras não aprenderam nada de rua, infelizmente. E aí eu vou pra minha pergunta, pra você. Eu já entro na minha pergunta. Que é essa questão do trap, hip hop e essa ligação com a rua. Eu sinto hoje, eu fico muito triste, eu tô sentindo que parecem, parecem, o nosso hip hop, o nosso rap morreu. Exato. Então, se a gente não depender do Bill, do Racionais, do Rappin' Rude, do Marcelo D2, dos caras da velha escola, até vou considerar o próprio Emicida, que tá com tudo na mídia, Projota, Rashid, alguns deles, eu tenho algumas diferenças ideológicas, ideológicas, mas fizeram o papel deles milhões de vezes melhor que esses moleques que estão aí agora. Exatamente. Então, porque assim, eu acho que tem duas velhas escolas, tem a nova velha escola, que acho que é o Projota, o Rashid, Emicida e essa galera, e a galera lá da nossa época. E agora tem esses moleques novos. Assim, o que que você vê nisso, entendeu? Acabou o rap pra gente? O que que vai acontecer daqui a uns anos? Se a gente depender desses caras, acabou. Acabou. Eu acho, eu acho uma tristeza sem tamanho. O rap, ele nasce, a galera, primeiro, ela precisa estudar. Se você vai se procurar fazer aquele, aquela linguagem artística, aquela expressão de arte, você tem que tentar entender da onde veio, pra entender como é que tá. O problema é que a galera não estuda, né? A molecada de hoje, ela não estuda. Então, ela não tem a menor ideia de que 20 anos atrás teve um portal. Sim. Que o rap nasceu lá em 68. É isso. É da onde vem. O rap, ele não é igual ao pop. O pop, você canta o que você quiser. não te cobram. Você tá feliz, você tá triste. Tanto faz. Agora, o rap, ele nasceu como uma voz da rua de uma comunidade. Tem uma responsabilidade. Tem, tem coisa envolvida, né? Tem uma responsabilidade por trás. E aí, o que eu enxergo? Que perdeu-se o discurso. Acabou. Não tem mais outra. Então, parece que, assim, o capitalismo estragou tanto, foi estragando tanto as gerações que o resultado dessa geração tá, né? Ele expressa, literalmente, nas artes que eles fazem. Então, é uma arte totalmente supérflua, sem nenhum conteúdo de nada. E é mundial o problema. Não é o Brasil, né? O Brasil vai lá. Sim, sim. Copia os Estados Unidos. Então, se você ouviu o trap norte-americano, mano, não fala nada. Parece um monte de onomatopeia. É que nem aquele vídeo do Snoop lá com o Fifty Cent, né? Que ele fica assim... Rap não é isso, mano. Rap é conteúdo. Rap é narrativa. Rap é história. Rap é uma responsabilidade social. Você não pode... Eu já me irritava. Quando o Fifty Cent surgiu, ele já me irritou. Porque ele, sabe? Uma coisa meio... Uma levada meio mole. Eu falo, mano, já não aguento esse maluco. Sem imaginar que podia piorar. Então, olha o que virou. Exatamente. O Fifty Cent perto do... É maravilhoso agora, eu enxergo na história. Sim. Acabou de ganhar uma estrela lá na calçada da fama. Então, é resultado da sociedade. Essa molecada não tem pelo que lutar. Eles não têm noção do que lutar. E aí está faltando aparecer alguém. É essa questão, acho que vai salvar. Aparecer alguém com a idade deles, 20 anos, que faça o discurso que o Racionais fez, que o Taíde fez, que o Happy Hood fez, para poder renovar. Não tem. É uma questão de narrativa. É entender que não é pop. É rap. Rap não é entretenimento. Não é entretenimento. O entretenimento vem depois, por tabela. Depois que você já foi educada, vamos tirar uma onda. Vamos fazer uma coisa mais leve. Mas a base é... Eu vou contar a minha história para você se reconhecer em mim e a gente se fortalecer e tentar mudar isso. Não é um endeusamento da pobreza, um endeusamento da malandragem. Não, eu estou contando o que está acontecendo para você e eu juntos podemos modificar isso. E aí parece que modificou e ficou essa geração que não tem problema nenhum. É, parece que é assim. Na real, na real, tudo é um pouco de... É um geral da geração total. Não só da geração hip-hop, da geração rap, mas é na geração. Tipo, ontem mesmo eu estava falando com o Thiago, o Franco, e a gente estava analisando um pouco essa nossa nova área, o fitness, o bodybuilding e o fitness. Então, tipo, está acontecendo um fenômeno absurdo que é... Não só no fitness, né? Mas principalmente no fitness, o pessoal faz as lives aqui, aí chama as meninas, aí depois da meia-noite, uma hora da manhã. E aí as meninas começam a ficar peladas nas lives. Mano. Para ganhar seguidor. Então, assim, tudo virou uma coisa de seguidor, de aparecer. Então, assim, você jogou os propósitos fora, entendeu? Você pega os próprios caras do fitness, do bodybuilding, tem uma história aí, depois dá uma pesquisada que eles chamam hoje de casa maromba. Eu conheço o cara que faz, a gente se respeita, mas eu também, o estilo de trabalho dele não é o que eu acho, que é, por exemplo, essa casa maromba. Então, é um cara que tem três milhões de seguidores, tem essa tal da casa maromba, a galera vai lá, aí, pô, tem as polêmicas, palhaçada, e fica pelada, e pegou não sei o quê. E aí tá tudo perdido. Aí você vê que tá tudo. É uma geração, parece que, tipo, é um bloco assim que você fala, pô, isso aqui tá complicado, tá complicado, entendeu? Então, assim, tanto no fitness e outras áreas em si, você vê que é algo que tá se perdendo, né, cara? Você fala, pô, e agora? O que a gente vai fazer, né, cara? E a gente, aí a gente tem esse discurso, a gente fica falando, aí fica sendo os saudosistas, né? Tipo, pô, esses caras vivem do passado, tá ligado? A gente quer que tenha um novo, o próprio Emicida mesmo que ele está falando, é um exemplo. Sim. O Kendrick Lamar é um exemplo lá nos Estados Unidos, né? Mas é também, me parece que o sistema, ele vai liberando, assim, dois ou três conscientes, mas a maioria não pode, a maioria tem que ser alienadora. Pra massa ser alienante. E aí solta, libera um ou outro social, né? Parece que é isso. É só pra falar que tem, né? É pra falar que tem espaço, entendeu? Então, pô, o Emicida, o Emicida foi e apareceu na Globo ontem. Ah, bacana, o Emicida apareceu lá e tá tudo certo e tal. Aí agora, pô, dá um, a semana passada, por causa do, das manifestações lá, a esposa do Brown tava no programa do Bial. Então assim, aí os caras vão soltando um pouco da história pra falar, ó, a gente tá dando alguma coisa pra galera da periferia. Então, pronto, acabou, entendeu? E o resto vive na alienação. Aí entra o funk que vai, desce e desce até o chão e foda-se o conteúdo, entendeu? E aí ninguém estuda, ninguém nada e mantém o fluxo, infelizmente. Continua dominado, né? Essa questão. Exatamente. Você pode, né, se aproveitar, tirar um barato, mas estuda, desde que seja consciente, ó, eu tô ouvindo essa música, eu sei do que ela trata, eu sei que agora é o momento de eu relaxar, né? Mas não é isso, a galera acredita, a galera só quer pensar e ficar nesse universo, né? De ficar rico, de ostentar. Sim. É essa a questão, né? É que a gente tava conversando esses dias também, né? Tava com o Guilherme, o Mandela, ele falou assim, a galera não conhece os arquitetos, né, cara? E eu tenho falado disso, se você não conhece o arquiteto, você não consegue tocar uma obra. Então, tipo, tava essas dizes aí, dessa molecada aí, e o Enaice até postou, falou assim, se você escutar todas as dizes, todas citam o Solicídio, que foi aquele rapzinho lá que eles fizeram. Ou seja, pra eles, o rap começou ali. A referência deles é o Solicídio, tipo, pô, aquilo foi o máximo. Mas não, cara, tem coisa lá de trás. Tipo, hoje eu vi um site desses novos aí, citando a tretra do Blue com o D2. Mas só citou isso daí porque o Blue falou na live. Tô até conversando com o meu filho esses dias, ele gosta muito que eu conto pra ele as histórias dos bastidores, entendeu? Assim, porra, tem cada história de bastidor. Então, tipo, porra, cara, que se eu contar hoje em dia, é capaz que eu sobreviva ainda. Mas alguns anos atrás eu não sobreviria. Assim, é uma ideia de escrever um livro? Eu tenho uma ideia de escrever um livro exatamente por causa disso. Porra, por que a treta do Happy Hood com o próprio D2, entendeu? A treta do Brown com o X? Existe isso. Esses caras não têm nem ideia. Mas isso faz parte do hip hop e faz parte da rua, coisa que eles não conhecem. A rua, eles não sabem esse conceito do que é a galeria 24 de maio, tá ligado? Tipo, que é a coisa aqui de São Paulo, pra quem tá aí não é de São Paulo, assim, aqui, o hip hop era ali a 24 de maio. Então, assim, aquilo era o hip hop no Brasil respirava através do centro de São Paulo. Então, quando a gente fala a rua, o Blue fala eles não conhecem nada da rua, é muito isso, é o dia a dia ali, entendeu? Que era outra fita. É isso, é falar da sua realidade, não ficar entriando uma ficção. Hoje, o trap vive nesse mundo da ficção, do que eu quero ser, do que eu sonharia, do que... Não é isso, rap é... rap é proteger a comunidade, né? Você tem que respeitar e proteger os seus, né? É disso que é o rap. Então, é por isso que tá zoado. Manda aí, qual que é a segunda? Vamos lá. Como foi essa transição, né? Da cultura hip hop para o mundo fitness? O que levou você, o que você levou da cultura hip hop pra academia e o que você levaria da academia de volta para a cultura hip hop? Ah, então, como a gente já falou pra caramba, algumas coisas até já foram ditas, né? Já. Então, assim, a transição em si foi a necessidade de saúde. A primeira coisa, eu empiecei um pouco ali da questão do hip hop, teve questão de grana, envolvido, de sai daqui, vai pra lá. Enfim, eu falei, não, porque eu quero ficar afastado um pouco disso. E aí, eu dei o tal do hiato, e aí voltei com o radar, e depois criei o Urban Jim. E aí eu vi o tal do nicho, né? Falei, pô, aqui tem um nicho, aqui dá pra se ganhar dinheiro com isso. Foi algo que foi crescendo, foi crescendo, a marca Urban Jim cresceu, aí eu comecei a fazer uma parte de roupa, tô até com um moletom aqui do Urban. Aí eu recebi o convite pra abrir uma loja de suplemento dentro de uma academia aqui de bairro, e aí foi outro nicho que eu vi. Falei assim, empurra, cara, esse negócio de suplemento, dá uma grana e dá pra se tocar. E aí eu fui, aí nesse período eu saí da Rede Record e abri uma grande loja de suplemento dentro de uma outra academia, e aí na sequência eu recebi o convite pra me tornar gerente da Edge. Aí foi ali complicado, um período de transição novamente, aí depois eu fechei a loja nessa outra academia e abri a loja dentro das unidades da Edge no Jasanã. Aí depois eu abri na unidade mais próxima daqui, a unidade do Man daqui também. Então, aí eu vim nessa transição e foquei 100% nisso. Mas como eu disse, o hip-hop sempre presente, enfim, nas minhas postagens, quem vê, eu tenho ainda o público do hip-hop nas minhas redes sociais. Na época da transição foi bem chocante assim pra galera, a galera não entendeu nada. Tipo, eu postava foto treinando na academia, porra, e eu fiquei sabendo, porra, o Freitas, mano, o Freitas, aqueles papos, né, os homofóbicos, o Master, o Freitas virou viado, mano, tá postando só foto na academia. Gente, vocês estão malucos? Qual é a lógica do negócio, tá ligado? E aí, eu forcei isso, falei, não, falei, aí que eu falei, eu vou mudar essa história. Aí vim trazendo os caras, eu subi, outros caras, mostrando que isso é saúde. Então, assim, tem a questão saúde. pô, esse ano eu faço 48, cara, não sou mais um menino. Então, eu tava até hoje preparando, porque aconteceu assim, eu sempre no meu aniversário, que é 7 do 7, no meio do ano, praticamente, eu posto, que foi onde eu postei meu primeiro antes e depois. Então, de 102, eu postei lá, eu com 80 e pouco. E aí, sempre no aniversário, eu posto as transições, virou a meta. E quando você quer fazer um regime, principalmente, uma dieta, e isso e tudo, assim, você tem que colocar metas, né? Então, tem que colocar a meta de pequeno, médio e grande prazo. Então, a meta central sempre do meu shape, que a gente fala, é o meu aniversário. Só que eu tô 3 meses sem treinar. Que daí as academias fecharam, eu tava até gravando, mas eu não estava treinando na academia, e eu tô 3 meses sem treinar. E aí, porra, o shape foi, caralho. Eu, por acaso, voltei a treinar hoje, arrumei uma academia de quebrada aqui, não queria treinar, até por causa do risco mesmo. Então, assim, os caras estão fazendo uns esquemas lá, totalmente legal, totalmente na escondida, eu vou lá, treino, tá, não sei o que, porque eu falei assim, até por causa de cabeça, né? Então, assim, eu preciso treinar, porra, pra me ver bem. Então, eu vou tentar, chegar até o meio do ano, meu aniversário menos gordo, né? Tipo, com shape, esquece, mas tentar perder a barriga, pelo menos, né? Quando fica tão zoado. E aí, vou até o final do ano, tentando acertar a história toda. E aí, você perguntou assim, do que eu levo da rua, de um pro outro, né? Assim, o que eu levo do fitness pro hip hop? Assim, pro fitness, eu trago essa coisa da rua. a malandragem que a gente fala, se o cara, porque tá ligado em tudo, enfim, é o olhar, tipo, quem tá ali na, quem é da rua sabe isso, né? É o cara que tá ligado, que pega a malandragem do cara, pô, o cara chega na recepção, você olha pro cara e fala assim, malandra aí, tá querendo me dar chapéu, entendeu? Se já ganhar a maldade do cara, dentro do business, né? Não digo somente dentro do fitness, mas pro mundo de negócios. Então, quem tá na rua, ganha a maldade dos outros. Então, eu trouxe essa parte do hip hop pra dentro do fitness. É ganhar a maldade dos caras ali, falar, não, peraí, tem coisa errada aqui. É, se antecipa, entendeu? E que eu levaria do fitness pro hip hop, hoje nessa, com os sites que eu criei, eu acho que é, é trazer um pouco dessa coisa da, da saúde, pro, pra galera, entendeu? Então, assim, você pega lá, lá na gringa, principalmente, você pega o DJ Khaled, tipo, o cara era uma bola, ele começou a fazer um trabalho, o Common começou a fazer um trabalho, então, isso é algo que eu levaria pro hip hop. Chegar, eu pensei até fazer um mini reality no YouTube, pegar um cara e falar assim, vamos fazer um planejamento? Vamos. Então, tá, pegar um artista, pegar um personal, pegar uma nutricionista e vamos fazer isso daqui. Fazer um, a transformação de um cara do hip hop, tá ligado? Sim, sim. Teve na, começou, se não me falha a memória, porque assim, teve um período com o Happy Hood, ele era pra ter ido pra Rede Record, que ele estava no Manos e Minas, aí ele saiu do Manos e Minas e foi pra Record, chegou a assinar e gravar piloto. Aí parece que teve um estresse lá, esses estresses da rua que ele quis bater no cara lá, deu uma merda total lá, e aí não rodou. E ia ter um, algo parecido nesse bloco do programa dele lá. Ele ia fazer alguma coisa, que era, que tinha um negócio naquele hoje em dia da Record, que era esses antes e depois, entendeu? então ele ia fazer algo parecido. Vou pra minha segunda, então. A minha segunda é a gente entrar um pouco nessa questão sociopolítica, na verdade, que a gente está passando aí. Então teve a questão racial lá na gringa. Aqui a gente tem isso todo dia, mas aqui é encarado totalmente diferente, né? Lá os caras vão pra rua, lá os caras protestam aqui, tá tendo a comoção atualmente, porque tá tendo lá fora. E aí eu volto só num adendo rápido na questão da juventude, né? Porque você pega a juventude lá atrás, em 64, 70, 80, essa juventude era a juventude que ia pra rua. Era a juventude que buscava espaço. Aqui não. Eu acho muito importante ficar na internet e fazer a revolução digital. Acho ótimo. Eu até mandei um tweet, é lógico que ele nem viu, né? O Felipe Neto que ele teve, ele tem se posicionado muito, mas eu acho que ele era o cara que tinha que falar assim, domingo eu vou estar meio dia no vão do MASP. Convoco todo mundo pra ir pra lá. Quem vem comigo? Tinha que fazer isso. O quê? Ele fez um vídeo bacana, quem não se posicionar, tá sendo conivente, concordo com isso. Tem que se posicionar nesse momento. Um passo além. É um passo além. Só que eu acho que tem que ir pra praça, entendeu? É o Brown. Ok, o Brown foi lá, participou, mas anunciar, falar, quem é meu, eu tenho um milhão de seguidores aqui. Quem é de São Paulo, domingo eu vou estar na Avenida Paulista, quero todo mundo lá, na paz, mas eu quero todo mundo presente. É o tal de dar cara a tapa, é como os caras faziam lá atrás. Hoje em dia não fazem. Então eu queria que você discorresse um pouco sobre essa questão política, sobre esse insano que a gente tem no poder, e um pouco sobre esses 30%, ainda que continuam apoiando esse cara. Como essa garota que foi presa hoje lá, a cara não sei das quantas lá, que antes era... Ela se colocou pra ela. É, era tipo, a mina era feminista, ela não é mais feminista, ela é aquilo, aí ela posa com arma e ela vai presa. E ela quer, isso na verdade, que na próxima eleição ela vai sair candidata e vai ganhar. Infelizmente é isso. É isso. Então fala um pouco sobre essa... Massa de manobra, né? Então, o Brasil tem esse problema, né? O Brasil, ele foi... Eu sinto o Brasil como um grande desperdício. São 500 anos sendo explorado e desperdiçando todas as riquezas e todas as potencialidades que o nosso povo tem, né? A nossa colonização, ela foi uma colonização de exploração e isso não educou a gente a ter o primeiro amor próprio, a gente não se ama e com isso a gente não consegue amar o outro que é parecido comigo. E aí eu não consigo unir. Por isso que a gente não consegue se unir, não consegue lutar pra fazer as grandes diferenças, né? As rupturas. Desde 88, com a Constituição, é tudo pela metade. Porque antes isso foi um ano de ditadura. Então, nunca é assim, vamos transformar tudo. Não. É pela metade. A gente está aprendendo a fazer democracia nos últimos 40 anos com todo esse... E aí cria-se esses esquemas de corrupção. É sempre um resquício do que ficou pra trás. As empreiteiras elas nascem e crescem na ditadura, por exemplo. E aí essa doença da empreiteira da corrupção fica durante a democracia que a gente viu. Então é uma questão histórica mesmo. A gente não conseguiu até hoje, 500 anos, romper de verdade com o explorador, né? A gente é uma colônia, continua sendo uma colônia explorada pelas grandes famílias, pelo patrão, a gente não consegue. Então, de novo, eu volto para uma questão de educação mesmo. Enquanto a gente não levar a sério a educação, a gente não vai conseguir transformar as gerações, ter senso crítico e aí fica patinando. E aí isso aparece em tudo. Aparece no seu voto, aparece no tipo de música que você gosta, aparece em como você se comporta, de como você lida com o diferente, como você lida com outro gênero, com outro sexo, com outra religião. Vai afetando tudo. Então, se a gente olhar no mapa, infelizmente, tudo faz sentido no negativo. E aí eles vão manipulando, eu falo eles, o lado conservador, vai manipulando isso agora com a nova ferramenta, que são as redes sociais. Eles foram os primeiros a manipular isso. A questão do WhatsApp, da Cambridge Analytica, de você mandar aquela mensagem específica para aquela pessoa para ficar... Então, percebe, a direita fez isso mundialmente, antes da esquerda. A esquerda não pensou em fazer isso. A maldade está no Trump, está na Inglaterra, está no Neste Europeu, está no Brasil. Todos eles fizeram uso dessas ferramentas de rede social. Então, é essa quebra que tem que ter. Tem que ter uma quebra de sociedade real, até o fim. A gente aqui no Brasil quebra, mas aí já faz um casamento e continua na mesma, porque o capital sempre vai vencer. Enquanto não romper, o capital não vai... Ele nunca vai deixar de sempre querer o lucro e sempre controlar a mente. Então, é... É assim, a gente... Eu vejo... A gente está numa situação tão complicada, né? Porque, assim, você estava falando das redes sociais, né? Porque, antes, quem manipulava a eleição era a Globo. Ponto. Todo mundo sabe da eleição do Collor, que eles manipularam o debate, depois eles tiraram o Collor, depois manipularam a vitória do Lula, depois manipularam o impeachment da Dilma. É assim, eles têm esse poder. Só que hoje, o futuro chegou e hoje, você não precisa deles. Não. Então, assim, se você chegar e tiver dinheiro, você tem o Facebook, Twitter, acabou. Exato. Você não precisa nem estar associado a eles. Você faz a sua manipulação do jeito que você quer. Acessa todo mundo. Então, o negócio... É, o negócio é muito louco, entendeu? Então, hoje, você não precisa, por exemplo, do intermediário da TV para você ganhar uma eleição. Lógico, a Globo tem um peso? Tem um peso. Mas você vê no momento que mesmo ela tendo o peso que ela tem, ela forçando... é necessário, é necessário, mas forçando ficar em casa para aumentar a audiência dela... Hoje, isso é uma pesquisa, não sei se você chegou a ver. Isso é uma pesquisa que essa semana passada que abriu a porteira que as pessoas foram para a rua, a audiência da TV caiu 20%. Olha só. Em uma semana. Assim, em uma semana que o povo foi para a rua, já caiu a audiência. Isso, para eles, é péssimo. E mesmo ele conseguindo ter os 20, 30 pontos de bop ainda, eles não conseguiram ainda derrubar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é muito forte na internet. O tal dos robôs, o tal do poder que ele tem de influenciar a galera é muito forte. Exato. É isso. Se fosse em outra época, se fosse em outra época, já tinha acontecido. Exato. E quando o povo vai se manifestar como foi em 2014, aí você hoje, anos depois, você entende que foi toda uma manipulação que saiu pela culatra. Não era orgânico aquilo. Vamos lutar pela passagem. E não era. Era um monte de... o controle vinha dos lados conservadores, né? Exatamente. Quer dizer, eles usaram os meios que tinham naquele momento e conseguiram fazer aquilo. E era a velha história, né? Então, a Globo, ela tem o poder. Se ela pega uma imagem, ela vai dar uma imagem fechadinha ali, tinha, como foi naquela época do Collor lá, da imagem fechada, tinha um milhão de pessoas na Paulista, mas tinha aquele bolo. Acabou. A imagem que tá lá no Nacional é o que vale. Tanto que o Bolsonaro, ele atrasou o... o divulgar da... dos números do coronavírus pra não passar no Jornal Nacional. Então, quer dizer, é algo extremamente pensado. Eles sabem o poder. Ó, bacana, o pessoal do Bocada Forte entrou aí. Mais um pessoal bacana aí. Prazer ter vocês aí, pessoal. Já falou um pouco de hip-hop aqui também. E falei de vocês até agora há pouco aqui também. Alvin Bocada. É, quem se pergunta agora? Sou eu. É, eu perguntei a segunda, você... É. Agora você é a terceira já, né? Você respondeu, beleza. Respondido. o que que eu vejo... Na verdade, você pergunta o que que eu vejo pós-Bolsonaro, né? É, tipo, como vai ficar... É, eu vejo ainda um problema, porque enquanto a gente não entender o macro, olhar de longe, entender o todo, ficar sempre querendo resolver o imediato, a gente nunca vai resolver. Então, eu não vejo uma solução muito longa, não. porque a esquerda não se organiza, ela fica sempre eu quero, eu quero, eu quero, né? Enquanto isso, eles, do jeito torto deles, eles se organizam com os robôs, com a... Não importa quem está ali não pente, mas vai votar. E a galera aqui que pensa, fica pensando muito, discutindo, e ego, e fragmentada, né? Então, esse... Está precisando mais união e olhar mais o macro para poder salvar o Brasil. Mas aí volta essa história dos 500 anos. A gente tem que pensar nos 500 anos do Brasil. O que aconteceu nessa nossa história que é possível a gente mudar, né? Não no agora. Não adianta pensar em 5 anos. Tem que pensar em 50 anos. Eu vi esses dias, estava um dos... Um debate aí que eu vi, falou um negócio muito interessante nisso que você falou do unir, né? Então, você pega... Porque, assim, a esquerda hoje não tem uma liderança. Quem é o líder da esquerda? Não tem. Porque, assim, o Lula falou que não vai participar disso e se isolou. Essa semana mesmo apareceu a bandeira do PT, galera. Porque, assim, o antipetismo está muito forte. Esse é o grande problema. Esse cara só está no poder por causa do antipetismo. Ponto. Aí, assim, o Freixo, hoje, é um cara que vem como uma força da esquerda lá na frente que seria um cara que poderia derrotar ele. Ou, se não, vai acontecer até que o Guilherme, amigo nosso, falou, e eu concordo com ele, que, assim, possivelmente, menos... É menos mal, mas é mal também. Por exemplo, o Dória vai vir como uma força muito forte, eu acho, na próxima eleição, e ganha essa eleição. e o Dória, ele vai ficar nos dois mandatos. Ele vai fazer um puta primeiro ano, vai fazer um puta, vai salvar o Brasil, fica o segundo, vai cagar como o PSDB cagou no segundo ano, e aí a gente espera que a esquerda traga uma força nova, e daí, daqui 12 anos, volta, se eu puder. Mas isso que você falou, é algo a longo prazo, entendeu? Que vem uma outra da juventude, uma juventude que entenda um pouco mais de política, estude um pouco mais de política, estude um pouco mais de social, entenda as questões do dia a dia nosso, entendeu? Que essa porra desse corona aí faça os caras lá na frente pensarem um pouco mais, e a gente tem uma mudança. Vai lá. Como tem sido a sua quarentena, então? Agora vamos falar do hoje, nos âmbitos emocional e profissional. como você tem se protegido e a família estando ali no olho do furacão, São Paulo, capital, e como você gostaria que saíssemos disso tudo, e como você acha que sairemos na vida? Então, eu estou no olho de fato, o bairro que eu moro é o terceiro bairro com maior caso em São Paulo. Então, a primeira é a Brasilândia, a segunda é Sapopemba, terceiro é Mandaqui, quarto é Lausanne, que é onde fica a academia que eu trabalhava, então eu estou bem no miolo. Na minha rua, aqui na região, eu estou do lado do Hospital Cachoeirinha, que é um hospital que tem muitos casos, mas graças a Deus aqui na rua não deu nada. A minha quarentena, eu comecei a quarentena ainda, eu estava na academia, então eu estava indo trabalhar ainda todo dia, fazer live, estava indo duas vezes por dia, essa coisa de máscara, eu estava indo até, até, para nem pegar Uber, nem nada, eu estava indo e voltando, mas eu tive, aconteceu comigo nesse período, uma das piores, um dos piores episódios, eu comentei, acho que com você, um dos piores episódios da minha vida, já fui assaltado, mas eu sofri um assalto extremamente violento, extremamente violento, então eu faço 48 anos esse ano, eu nunca apanhei como eu apanhei esse dia, então eu apanhei sem saber de onde eu apanhei, meu rosto ficou, eu falei, agora eu estou bonito de novo, está suave, ficou uma cicatriz aqui, ficou um pouco inchadinho e tal, mas meus dois olhos ficaram desse tamanho, cortou aqui, porra, foi feio, porra, abaram o celular, levaram uma merreca de dinheiro, mas o emocional ali, porra, velho, abalou de verdade, mesmo assim, eu fiquei, 15 dias que passou essa história, eu fiquei trancado, sem sair de casa, e aí eu em pânico, o dia que eu tive que sair, e assim, eu sempre fui um cara que eu me garanto muito, entendeu, eu sempre fui um cara muito confiante, até por isso, acho que eu fui assaltado, claro que os caras deram a, eu falei, ah mano, não pode se fuder, tá ligado, tipo, saí andando, nisso os caras já vieram e me amassaram, tinham tentado me assaltar em um outro episódio, eu saí na mão com os caras, não me levaram, não vai me roubar, você tá maluco me roubar? Tipo, por isso que eu falei, 20 anos, 30 anos de rua vai me roubar? Não vai roubar. Fiz uma merda, poderia ter tomado facada, enfim, esse episódio me abalou mais ainda que, porra, eu acordei sem saber direito onde eu tava, o que que aconteceu, eu não lembro o que que aconteceu direito, então assim, foi algo que me abalou muito mesmo, eu fiquei 15 a 20 dias sem sair de casa, no primeiro dia que eu saí, eu saí extremamente assustado, tipo, porra, veio um cara olhando e eu já tipo, vindo um cara assim na rua já tipo, puta mano, e caras que é tipo, ah mano, esse cara vai olhar pra minha cara, não vai dar nada, entendeu? Então assim, isso deu, veio uma crise de ansiedade, meia pânico assim, que eu, graças a Deus, já tô lá, fazendo minha meditação e tal, voltei um pouco também pra Deus, de fato, assim, eu falei, mano, preciso dar uma ligada aqui no espírito, que o negócio tá meio desandado, tá ligado? Então, tipo, porra, eu falei, não, deixa eu cuidar um pouco da alma, do espírito também, você estuda um monte de coisa, é aprendizado isso, aquilo, trampo, e aí, e isso também foi um dos fatos que fez um pouco do meu desligamento até com a própria academia, então, assim, porque eu tava muito trabalho, trabalho, saúde e família por último, não, mano, tá tudo errado, primeiro tem que ser saúde, a família e o trabalho lá, entendeu? Falei, não, preciso inverter isso, por isso que eu falei, não, vou voltar a fazer minha dieta, voltar a me cuidar, fazer minha academia, que faz bem pra minha cabeça, faz bem pro meu corpo, tô ficando muito com meu filho de novo, com a gente se curtindo, ele é um cara que, pô, eu voltei, não tem ideia, eu voltei a ler esse ano por causa dele, ele trabalha numa livraria, o moleque é muito foda, assim, então, ele, tipo, me inspirou na volta da leitura nesse último ano, então, tenho lido, na quarentena, eu li já quatro livros, postei essa semana, tô com mais, um, dois, tô mais com quatro, cinco livros aqui pra ler, que eu peguei essa semana também, que daí, fui comprar celular, aí passei na livraria que ele trabalhava lá, já peguei também mais alguns livros, então, tenho feito muito isso, assim, tenho estudado muito, olhado bastante vídeos, enfim, da minha área, dessa área de estudo, de gestão, de tudo mais, e e tenho buscado o aprendizado, entendeu? Então, isso é o fato, então, eu espero conseguir sair um pouquinho melhor da quarentena, assim, então, é o que eu sempre falo, assim, eu tento melhorar 1% todo dia e tal, pegar aquele aprendizado do livro e já aplicar amanhã, então, eu li hoje, não, peraí, isso aqui, não é, isso aqui é fazer meu planejamento, essa coisa, o procrastinário é a grande merda, eu acho, dessa, da nossa geração, que tá ligada diretamente na rede social, a gente procrastina demais, eu, muito, então, assim, tipo, porra, tô aqui, você acha que você é multitarefa, você deixa 10 abas abertas, não, você não é multitarefa porra nenhuma, você não tá fazendo nada, eu sou assim, não, sou multitarefa, não, você não é nada, cara, você tá burro, você tá com 10 abas abertas, você vai ver, você não tá fazendo nenhuma das 10, você não, peraí, vou atualizar aqui, ah não, vou responder o e-mail, ah não, puta, é a hora que você olha, você não fez nada, tá ligado? É verdade. Então, isso é algo que eu venho trabalhando demais, tipo, eu peguei esse livro essa semana aqui, o Poder da Autoresponsabilidade, isso é algo que a gente tem que trabalhar demais, é uma das coisas que eu venho trabalhando, é você se autoresponsabilizar, isso é um dos itens que eu pretendo sair da quarentena melhor, é você se responsabilizar pelo seu ato, então assim, o procrastinar é uma coisa, a outra é a autorresponsabilidade, assim, pô, meu trabalho tá uma merda, não, cara, por que que o seu trabalho tá uma merda? Você fez alguma coisa pro seu trabalho tá uma merda? Nada fica uma merda, você tem que mudar, não, peraí, eu tô fazendo errado, cara, então, pô, ah, fulano tá falando de você, mas, então chama o fulano pra conversa, pra mim aqui, pô, vem, é você chamar pra você, só que não, a gente só joga, só joga lá pra frente, entendeu? Então, isso é algo que eu pretendo e estou trabalhando, a gente esperava que o mundo saísse melhor, na verdade é essa, mas, infelizmente, não vai sair melhor, não vai sair melhor, então assim, a maioria das, você vê aí, tipo, número de agressão a mulheres que cresceu, porque os caras estão em casa, descendo o sarrafo na mulher, mano, os caras não se aguentam, porque o cara tá acostumado a quê? O cara, ele não tá, ele casou com a mulher, a mulher casou com ele, só que eles não estão acostumados a conviver junto, porque ele trabalha 10 horas por dia, ou ele trabalha 8, vive 2 no boteco, a mina, ela trabalha 6, vai pra academia, vai fazer a unha, vai cuidar de casa, e o marido tá fora, a hora que o marido entra, a hora que a mulher entra, peraí, tá tudo errado, você é chata, você é chata, pau, o cara já tá puto de estar em casa, não tá podendo ver a amante, não tá podendo ver os camarada, pau na mulher, mano, tá tudo errado, tá foda, entendeu? Então assim, o Mali, que meu filho, ele falou um negócio, que é muito real, então a gente tava vivendo, num momento, com um avião, um avião tá voando, você fechou a janela, a janela tá lá, fechadinha, o avião tá voando, mano, você não vê o que tá acontecendo lá fora, ah, o mundo tá bacana, tá tudo certo e tal, de repente, o piloto falou, a gente vai ter que descer aí, vou, pouso de emergência, abre a janela aí, aí a galera começou a abrir a janela, falou, putz, mano, tá pegando fogo ali, e aí, você começou, a hora que você desceu, você viu, isso que tá acontecendo, é os caras batendo nas mulheres, mulher batendo, a amante cobrando o cara, que ele não tá vendo ela, é os camaradas tipo, pô, e aí, vamos sair, não vamos? É a mulherada que você sai, chamando você pra, não, pô, gata, não posso sair hoje, eu tô no molho aqui, pô, você vai me abandonar? Vou te abandonar, gata, não tem jeito. Exatamente. E aí, pega caras, tipo, eu sou um cara que, pô, eu tô ativo, eu não vivo na rua, porque eu gosto de estar na rua, porque eu gosto de atividade, eu tô aqui, trancado, então tive que, porra, mudar isso, entendeu? E aí, a maioria das pessoas não tá conseguindo mudar, e aí vai sair todo mundo errado, todo mundo vai sair, se eu fosse, se eu fosse, terapeuta, psicólogo, mano, eu já tava atendendo agora, porque assim, todo mundo vai sair procurando terapeuta, velho. Querido, já deu nosso tempo. Fala pra caralho. Obrigado a todos, um abraço, querido, um beijão. Valeu, Juni, valeu, galera que esteve aí, abração. e aí, Obrigado.